Fala pescador! Caetilha Evox Plec Edition by Eduardo Monteira, uma caetilha sensacional. Vocês vão conhecer o review dela completo aqui no canal agora. Bora lá! Pessoal, uma caetilha desenvolvida aí com os materiais de última geração. Uma caetilha feita totalmente em carbono, oferecendo assim mais existência e uma leveza excepcional. Olha só! O carretel dela é flutuante em alumínio aliviado, garantindo assim ao equipamento um funcionamento muito mais equilibrado, pessoal. Pessoal, ela recebeu a coroa e o pião em latão, apoiado por dois oramentos. O recolhimento dela agora é de 8.1 por 1 e ela tem 4 discos em carbono que são capazes de gerar uma atração máxima de 8 kg. Pessoal, ela recebeu um sistema de freio duplo interno e externo, pessoal. Então, você vai estar conseguindo fazer a regulagem dela aqui, ó, externo, tá vendo? E interno aqui também, ó. Vou abrir pra vocês verem. Vai abrir, tirar a tampa e fazer a regulagem das buchinhas aqui também, no freio, tá? Essa regulagem de 4 pinos, pessoal, é extremamente importante porque ela vai fazer com que os arremessos fiquem muito mais precisos. Isso aqui é extremamente importante. Então, um duplo sistema de freio de regulagem. Bem interessante. Vou fechar aqui. Essa carretilha, pessoal, é em aço inoxidável e ela possui também uma resistência à água salgada. Então, dá pra você fazer uma pescaria em água doce e em água salgada também. Isso é muito interessante, né? Pra durabilidade, né? E versatilidade dessa carretilha. Então, ela possui 7 rolamentos, pessoal. Um recolhimento de 81 cm por volta, né? Como eu falei pra vocês aí, 8.1 por 1, um drag de 8 kg e ela tá pesando apenas 193 gramas. Uma carretilha bem leve, pessoal. A capacidade de linha dela de 0,23 cabe 180 metros, de 0,26 cabe 150 metros e de 0,28 120 metros. Mais que o suficiente pra pescar artificial em qualquer lugar. O pescar de risca natural também, na maioria dos locais. Então, no vídeo de hoje foi isso, pessoal. Carretilha Evox Black Edition. Uma carretilha excelente pra sua pescaria de artificial. Uma carretilha que você encontra na loja Tucunas, que é parceira aqui do canal. O link, vocês já sabem, tá na descrição do vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo, deixar aquele comentário e compartilhar esse vídeo com seu amigo, pessoal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!